Eu repito, se não houver uma reação rápida, uma reação rápida, mas muito rápida, de reformar esse código penal e botar bandido como esse na cadeia rapidamente, nós estamos completamente perdidos. Nós temos que mudar essa classe política quase que inteira, porque os poucos bons também não estão fazendo nada. E as leis que eu vejo editadas são todas favoráveis a soltar a gente do presídio, soltar a gente do presídio, progressão de pênis, solta a gente. Outro dia soltaram um cara que tinha três homicídios nas costas. Ele estava incondicional na rua, matou a mulher dele, matou a filha grávida, matou o gelo e matou o neto. Quer dizer, estava na rua.